Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Amin. Seja bem-vindo ao canal Tempefã. É um filme sério. O filme é passando a sessão da tarde. É um filme Maluca, Paixão. É um filme que tem a Sandra Bullock. Bradley Cooper é um elenco bem conhecido. Sandra Bullock é conhecida por Miss Simpatia. É um filme ótimo. Maluca, Paixão é um filme de 2009. É um filme que tem comédia. É um filme americano. A excêntrica Mari que trabalha criando palavras cruzadas para um jornal. Se convence de que um câmera é seu verdadeiro amor. Esse filme custou 15 milhões para ser feito para fazer o filme 15 milhões. O filme recadou bilheteria 40 milhões das bilheterias no cinema. O filme tem uma crítica de 6% no site Rotamatoi. Maluca, Paixão é um filme que é Sandra Bullock, Pede Cooper. Vai passar na sessão da tarde. Se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau.